O seguinte, o que foi 2013 que é importante para a gente entender? Aquelas passeatas todas de 2013. Vem para a rua? Não, não, não. Isso é 2016. Qual que é 2013? 2013 são as Jornadas de Julho. É que tem aquele bando de gente que é quando o Mídia Ninja estourou. Sei, sei, sei. Isso não foi ainda o impeachment da Dilma. Tá, tá. Isso foi aquele não vai ter Copa. Ah, tá, tá. Antes da Copa. Eu quero uma saúde padrão FIFA. Lembro, lembro. Porque eles estavam fazendo aqueles estádios de futebol bacana, estádio padrão FIFA, e o pessoal começou... Porque depois que a pessoa vira de classe média, quando ela não está mais preocupada com prato de comida no dia, ela já estava há 10 anos ali, acostumada a ter uma grana, a ter uma organização, só que ela começava a olhar... Espera um instantinho. Mesmo que eu pague uma escola particular para o meu filho, ela não é nem de perto a escola particular do filho do patrão. Eu continuo demorando duas horas para sair da minha casa na periferia, para chegar no meu trabalho, e duas horas para voltar. Tem fila no hospital público. Veja, é muito melhor do que era em 1984. Mas tem uma hora ali, por volta de 2007, 2008, que o que melhorou, parou de melhorar. Tudo bem, botou todo o quanto é criança na escola, mas a escola não tem qualidade ainda. Entendeu? Por que a escola não tem qualidade? Por que vocês não conseguem oferecer para a gente uma escola pública com qualidade? Por que é tão difícil para o meu filho chegar na faculdade? Por que se meu filho chega na faculdade, quando ele sai, ele tem... É aquela turma que, de repente, começa a pensar como classe média. Tipo, cara, eu quero que os serviços sejam melhores. E elas foram ali, para a rua, dizer, tipo, eu quero um serviço público padrão FIFA, que era isso que elas estavam falando. E o governo não soube dar uma resposta para isso. A Dilma conseguiu, em 2014, meio que se eleger, só que a inflação estourou. E a inflação estourou na mão dela justamente porque ela gastou excessivamente para conseguir se reeleger. E ali, a turma começou a perder a paciência e derrubou a Dilma. Só que aquele processo todo, Lava Jato, o que o pessoal da Lava Jato vendeu para as pessoas... Lava Jato de que época que é? Lava Jato começa em 2014, o ano da eleição da Dilma, que foi aquela eleição que o Eduardo Campos morreu no acidente de avião, Marina Silva quase chegou no segundo turno, foram a ESF e Dilma para o segundo e, por um milésimo ali, a Dilma venceu a eleição. Até teve um momento que o pessoal já estava comemorando... É, as pessoas chegaram a achar que o Aécio ia ganhar aquela eleição. Pois é. Ali, tinha uma coisa que era o seguinte. Desde 2013, a sociedade já estava revoltada porque ela tinha entendido que o Estado não estava funcionando. Por que o Estado não está funcionando? Alguém tem que dar uma explicação para a sociedade de por que não consegue melhorar a educação. Por que ainda tem fila no hospital. Por que a insegurança só aumenta? O que está acontecendo aqui? A Lava Jato meio que dá uma explicação, que é uma explicação simplista, que é... É porque eles estão roubando. Tá certo? Não é por isso. É por incompetência de gestão. Também existe a corrupção. Também existe o roubo. Também roubou-se loucamente na Petrobras. Aqueles crimes que todos que a Lava Jato... Na época da ditadura, que a gente nem sabe o quanto foi roubado. Imagina, Transamazônica, Angra dos Reis, Ponte Rio-Niterói, Itaipu. O que se roubou na ditadura provavelmente é incomparável com qualquer outra coisa que tem acontecido no Brasil. Mas roubou-se muito na Petrobras, nos governos Lula e Dilma. Muito. Até porque a Petrobras estava recebendo dinheiro como nunca tinha recebido por causa daquela coisa da China. Que estava comprando petróleo loucamente. Então, cara, a turma se vira e meio que está dizendo, ó, ninguém deu uma explicação, esses caras aqui estão mostrando que tem roubo, o problema é corrupção. Não tem dinheiro para fazer as coisas. E a Dilma cai por causa da crise econômica, né? A Dilma cai por causa... Para você ter uma noção, o Fernando Collor, quando sofreu impeachment, estava com 11% de aprovação. É por isso que a Dilma caiu. O pessoal fica falando, ah, foi golpe, foi isso. Não foi golpe. Foi impeachment. O Congresso usou uma desculpa meio esfarrapada para dar o impeachment. Mas, no fim das contas, o problema é que o impeachment é um julgamento político. Os juízes são os senadores. Se os senadores se viram e falam, ah, é... Fazem um cálculo, né, político. É isso. E se eles olham para uma lei e falam, olha, se você toma empréstimo de banco público, que é a interpretação que eles fizeram. Se você toma empréstimo de banco público e é governo, que você é o dono do banco, você comete um crime fiscal. Se crime fiscal pode levar ao impeachment, eles interpretaram uma demora que o governo tinha de pagar aquela dívida. Ficava rolando a dívida sem pagar durante vários meses. Eles interpretaram isso aqui como se fosse um empréstimo. Isso aqui, então, é um crime fiscal. Crime fiscal pode levar ao impeachment. Tchau. Tchau. É uma interpretação e eles têm o direito de fazer essa interpretação. O ponto, no fim das contas, é... Quando a Dilma cai e o Temer assumem, a mensagem que tinha batido na sociedade é que a política não serve. É que o problema está nos políticos todos. Deu errado. O PSDB achava que ia faturar o impeachment. O Alckmin... Porque era sempre quem estavam brigando. É isso. PSDB, PT, PSDB, PT, alternavão. É isso. É isso. Você vê todo o centrão, que é aquele bando de raposa velha da política, na eleição de 2018, se alia com o geral do Alckmin. Eles não têm dúvida de que o Alckmin vai ter tempo pra cacete de televisão, vai fazer um baita discurso. E só que essa parcela da sociedade que tinha meio que rompido com os políticos, é tudo ladrão, é tudo igual, olhou pro Bolsonaro e viu no Bolsonaro o cara que é o diferente. Bom, tem o aparecimento do MBL nesse meio do campo, dessa molecada mais politizada, tanto pra esquerda quanto pra direita. O que a gente reclamava quando a gente era mais moleque, falava assim, ninguém liga pra política, virou. Parece que todo mundo começou a prestar atenção em política, ter ideologia e brigar por ela. Mas, principalmente na direita, sempre com esse discurso antipolítico. O problema são os políticos. Com certeza. Então, o jogo aqui foi um jogo que é quem que se beneficia desse xadrez. Quem que vai conseguir, de alguma forma, atrair, como candidato à presidência da República, a aura de o cara que representa a antipolítica. Como que o Bolsonaro entra como outsider sendo de dentro da política, mas a representação maior de que um cara que nunca esteve fora da política? É estranho, né? O cara se elegeu o vereador do Rio nos anos 80 ainda. Então, a família toda lá... Toda, toda. Não era, não tinha nada. Diferente de um Collor, bom, Collor também, né? Mas ele também veio com esse discurso, né? Passador de barajados e tal, mas... Era ele mesmo? Ou pôde ser outras pessoas e ele acabou ocupando esse... Alguém tentou ocupar esse espaço na direita antes dele? Ali, eu acho que ninguém entendeu que esse espaço existia, o espaço da antipolítica. E, de alguma forma, o Bolsonaro entendeu. Ou a família Bolsonaro entendeu o que havia. E ele se amoldou também, né? É. Ele é estatizante, começou a falar sobre privatização. Várias coisas ele foi se adaptando. Ele se reinventou por completo. Os militares são estatizantes, né? O governo Geisel foi estatizante, eles são desenvolvimentistas, eles não pensam... Os militares não costumam pensar diferentemente do PT em termos de política econômica. São liberais. Não são liberais, não são liberais. E Bolsonaro nunca foi liberal. Sempre foi Estado forte, segurança do Estado... Mão forte, né? É, mão forte e tal, mas... Mas é um cara que não tem nenhum problema em passar a fazer um discurso completamente diferente se isso vai dar poder pra ele, né? E ele se aproveitou dessa situação. E tava abaixo do radar. Ninguém levou ele a sério num primeiro momento. Não, ninguém conseguia olhar pra ele e... Que problema não era ele. Com muita frequência, a gente conversa sobre política como se fosse uma coisa de... Como se o problema é o Bolsonaro, o que o Bolsonaro consegue. E aí, por isso que muita gente tem aquela... Não, se eu calar o Bolsonaro, se eu proibir o Bolsonaro de falar, se eu proibir as pessoas que cercam o Bolsonaro de falar, se eu conseguir conter as ideias que esses caras emitem, eu consigo conter o movimento antidemocrático. E o problema não é esse. O problema é que você tem algo entre 20% e 30% da sociedade brasileira que se descolou da democracia, que acham que a democracia não é democrática. Exato. E quando você tem essa quantidade de pessoas... Se tem uma coisa em ciência política, que é um princípio que um cientista político americano chamado Larry Diamond chama de o espírito da democracia. O que ele diz é o seguinte, ó, democracia é um negócio que nasce quando a sociedade acredita que a melhor coisa é a democracia. No momento em que parte da sociedade acha que você não tá mais numa democracia, ou que a democracia não entrega o que a sociedade precisa, é nesse momento que democracias entram em crise. Então, se a gente acha que o problema é o Bolsonaro, quem acha isso tá errado. O Bolsonaro sempre existiu e ele sempre foi esse cara meio bárbaro aí, disposto a falar o que fosse pra conseguir os votos. Ele não é que ele tenha acertado, é como se ele estivesse sempre naquele lugar e num determinado momento um pedaço, o grande substante da sociedade olhou pra ele e falou, é nesse lugar, que é o lugar contra a democracia que eu quero ir. Porque nesse lugar contra a democracia ele sempre teve. E quando você causa essa disfunção, e essa disfunção se dá nesse momento em que o Estado que tava entregando, tava entregando plano real, programas sociais, SUS, toda criança na escola, quando o Estado para de entregar os serviços, quando a sociedade para de melhorar, como começa a acontecer a partir da segunda metade da década de 2010, aí cara, as pessoas começam a se descolar. Tchau. 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 Tchau.